Música 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 Que cobre lá Que gastas Música Eu sei que não gostar E que dele Que o chávamo é de ti É uma história De amanhã É uma história De amor É uma história Que alcançará Por nosso mundo É uma história De meu corpo Que o chávamo é de ti Cabe o chávamo é de ti I am singing of tomorrow I am singing of love I am singing someday love will reign Throughout this world of us Let's all sing From the love of our hearts Let's all sing someday love will reign Through the heart of this world of us Let's all sing in all the love from our hearts Let's all sing in all the love from our hearts Let's all sing in all the love from our hearts I can sing in all the love from our hearts Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto